Olá, mulheres, voltamos com o nosso programa e eu estou com a doutora Melissa Palmieri, que é coordenadora médica de vacinas. Prazer te receber, maravilhosa. Muito obrigada de novo estarmos aqui para esclarecermos, né? Olha, eu estava conversando com o André Rezende no começo do programa. Por que que agora, de uns tempos pra cá, as pessoas questionam se precisam da vacina? Antes não era assim. Olha, é muito importante a gente verificar a questão de fake news, né? O poder que as fake news, elas acabam ocasionando pra sociedade e sempre verificar em sites de sociedades científicas a veracidade do que se circula, né? Ao mesmo tempo, as vacinas, elas sofrem do grande benefício que elas causaram, que foi a erradicação de algumas doenças. Então, os pais, atualmente, eles não veem doenças que na nossa época, quando éramos crianças, nossos pais viam. Então, acaba-se que, ah, não precisa vacinar, a doença não circula e aí que mora o perigo, né? Porque a doença pode voltar. Com certeza, a gente tem que ter coberturas vacinais acima de 95% pra que, efetivamente, a nossa sociedade esteja protegida de várias doenças graves. Perfeito. Vamos, então, aos mitos e verdades sobre vacinação. É mito ou verdade que podemos tomar mais de uma vacina por dia? Com certeza, podemos e devemos atualizar o calendário de vacinação. Um exemplo muito simples que as pessoas, às vezes, ficam com medo. Ah, eu tenho risco de receber muitas vacinas, dar mais reação. Então, efetivamente, quando a gente inala o ar poluído da cidade, quando a gente come vários produtos industrializados, nós nos expomos a vários alérgenos. Então, tomar várias vacinas não tem problema, porque você não vai expor a coisas diferentes do que você faz no seu dia a dia. Obviamente que cada vacina tem a sua indicação, por isso é verdade que nós temos e devemos tomar várias vacinas pra atualizar. É mito ou verdade que a qualidade das vacinas do serviço público é a mesma que do serviço privado? É verdade, a qualidade é a mesma. É muito importante a gente enfatizar isso. Isso são produtos que passam por estudos rigorosos, científicos, pra verificar a segurança, a eficácia. O que modifica, muitas vezes, entre a vacina do serviço público e do serviço privado, é efetivamente, às vezes, a composição. Então, por exemplo, no serviço público, você pode, o bebezinho, tomar uma picadinha a mais pra tomar seis doenças aos dois meses. No serviço privado, tem uma vacina só que combina seis doenças e uma picadinha. E tem fatores, às vezes, que podem diminuir um pouquinho mais a reação. Mas a qualidade é a mesma, isso é muito importante. E a eficácia também. Exatamente. Previne as doenças. Óbvio, existem algumas vacinas que o governo ainda não dá disponibilidade e aí realmente só tem no serviço privado. Tá. É mito ou verdade que a vacina de dengue só é para quem teve dengue previamente? Isso, a vacina de dengue, ela só está disponível no serviço privado, no estado do Paraná, nas cidades onde tinha a maior incidência da doença da dengue. Houve gratuidade, houve uma extensa campanha de vacinação e hoje a Anvisa mudou a bula que quem tem o benefício de se proteger dos quatro vírus da dengue são pessoas que tiveram alguma infecção anterior. Então, assim, quem não teve infecção por dengue, hoje a Anvisa mudou a bula falando que não pode vacinar e quem já teve tem o benefício de se proteger. Então, tem que saber essa diferença sim, é verdade. Então, mas eu que chego lá no posto de saúde e falo, eu tive dengue. Isso, no posto de saúde foi lá no Paraná que teve a gratuidade. Só lá? Só lá. Tá. Aí você pode ir no serviço de vacinação privado, quem teve a doença vale a pena se proteger, tá? São três doses que se faz zero, seis meses e doze meses, ou seja, em um ano se completa o esquema de vacinação. Então, assim, vale a pena, fora essas cidades do Paraná, quem puder se vacinar procurar no serviço privado. Por que que quem não teve dengue não é indicado tomar vacina? Porque a gente tá entrando agora na época dos, né, dos aparecimentos da dengue. Porque houve estudos que, pós o licenciamento, que verificou-se que as pessoas que não tinham exposição prévia não teve o benefício de redução de hospitalização e redução de doença grave. Então, como não havia o benefício comprovado e marcado naqueles que já tiveram infecção anterior, a Anvisa pediu pra mudar a bula. Tá ótimo. É mito ou verdade que na primavera é mais comum o contágio da catapora? A catapora é causada por um vírus, que é o varicela zoster, isso é verdade. Esse vírus, ele circula muito mais na primavera, então tem que tomar muito cuidado quem tem contato com alguém com catapora, aquelas bolinhas são cheias de partículas virais e pode transmitir a doença. É uma doença de transmissão respiratória também e vale a pena, óbvio, sempre se vacinar antes. Mas se a pessoa perder a oportunidade e ela é suscetível, até 96 horas e quanto antes, ela pode ainda fazer a vacinação pra tentar minimizar a ocorrência da doença ou até efetivamente evitar a ocorrência da doença. Vale a pena essa dica. É mito ou verdade que idosos não devem tomar vacina? Esse é um grande mito, né, Regina? É um grande problema. A gente tem ainda, nós temos na população idosos que não se vacinam da gripe, que tem gratuidade no governo e tem tantos estudos científicos mostrando o benefício de redução de hospitalização, redução de agravamento de doenças crônicas, por exemplo, doenças cardiovasculares, doenças pulmonares, o diabetes mesmo, o diabético precisa se vacinar pra gripe. E esse grupo, infelizmente, nem todo mundo, porque ainda tem aquela história do passado, que falavam que quando veio a vacina era pra exterminar a aposentadoria dos idosos. Tem gente que ainda fica com essa história que é outra fake news. Exato. Hoje temos muitos dados científicos do benefício da vacinação, então o idoso minimamente tem que estar vacinado pra gripe, hoje tem a gratuidade de hepatite B pra todas as faixas etárias, a difteria e tétano é importante estar vacinado e existem outras só no serviço privado. Perfeito. É mito ou verdade que precisamos tomar vacinas em todos os estágios da vida? É verdade, nós temos diferentes momentos na nossa vida. Nós temos, da época, o bebezinho, a criança, quem tem mais que tomar vacina, porque está aprendendo a desenvolver o sistema de defesa dele. Depois, a adolescência, devido ao comportamento social do adolescente, ele tem riscos, por exemplo, de meningite, HPV, exatamente. Começamos agora, outubro rosa, falando de prevenção de câncer, HPV previne câncer. Bem lembrado. Então, temos que vacinar adolescentes, mulheres até 45, homens, se beneficiam da prevenção do HPV, que produz câncer genital. E aí nós vemos a grávida, que é um outro grupo que precisa estar vacinado. E também temos pessoas com doenças crônicas e aí os idosos. Então, todas as faixas etárias têm vacinas específicas. E hoje é importante ter a carteirinha de vacinação, né? Sem dúvida. Temos perguntas do pessoal de casa, peço que você me espere um minutinho para as perguntas do pessoal de casa sobre vacinação. A primeira pergunta é da Alice. Tem um bebê de um ano e tem medo de vacinar e ele ter alguma reação. A maioria das vacinas tem reações adversas? Olha, Alice, é claro, as vacinas, elas, algumas, quer dizer, todas, têm o risco de reação adversa. Eu digo, algumas vão efetivamente aparecer os sintomas. Mas o benefício da vacinação é muito maior, o benefício de proteger contra a doença, muito maior do que a reação adversa daquela vacina. Então, você que vacinou a sua criança um ano inteiro, que são várias vacinas, não vai ser diferente do que você vai ver nas vacinas posteriormente a um aninho. Então, usualmente, a maioria das reações são reações locais. Uma febrezinha baixa que dura 48 horas, a maioria delas são autolimitadas. Às vezes a criança fica enjoadinha, mas passa, né? Com certeza. Até porque, pelo que eu me lembro da minha filha, eles fazem um charminho, né? Porque tem toda uma história e dói. E aí eles fazem um charme, a gente faz um carinho e fica tudo certo. É, afaga com carinho e dá certo. Próxima pergunta é enviada pela Jéssica. Vendo o noticiário, vejo que estão em alerta para sarampo, cachumba e rubeula. Como está a situação atual? Tem alguma recomendação? Jéssica, muito importante esse ponto. O Brasil tem sofrido com sarampo, especialmente os estados de Roraima e Amazonas. Principalmente Amazonas agora, né? E isso daí acabou fazendo com que alguns casos se alastrassem em vários estados. Então, Rio Grande do Sul, Rio de Janeiro, Pernambuco. Enfim, devagar a gente tem observado. O que é importante saber? Que toda pessoa acima de um ano de vida deveria ter duas doses para proteção. Então, agora... O sarampo, da cachumba e da rubeula. Isso, porque é uma vacina que é dose única, subcutânea, não dói, porque é aquela agulha de insulina pequenininha. Então, não tem justificativa não se vacinar. É importante que quem for... O governo, ele dá gratuidade das duas doses até menores... Acima de um ano, menores de 30 anos. Acima de 30 anos, até pessoas que vão completar até 49 anos, na maioria do Brasil, que a gente fala aqui para o Brasil, alguns estados têm diferença, teria que ter minimamente uma dose. Mas a sociedade científica, no geral, fala do benefício de ter duas doses acima de um ano para estar protegido da doença. Perfeito. Próxima pergunta é enviada pelo Ademar. Ademar, moro perto da mata e recentemente teve um surto de febre amarela. Fico preocupado e não sei o que posso fazer para me proteger. O que é importante saber? Ademar, por favor, espero que você esteja protegido, né? Primeiro ponto. Então, o governo, ele dá a gratuidade de uma dose acima de nove meses, sem limite de idade. É óbvio que a vacina de febre amarela tem que conversar com o profissional da sala de vacina para verificar se tem alguma contraindicação. É uma vacina que você precisa fazer um interrogatório com aquele paciente, porque se ele tiver algum probleminha no sistema de defesa, ele pode ter uma contraindicação. Ou definitiva, ou temporária, quem vai avaliar o profissional da saúde. Está capacitado para isso. Exatamente. Então, assim, antes de ir para a área de risco, e o Brasil tem se tornado cada vez maior as áreas de risco, inclusive a cidade de São Paulo é área de risco, nós precisamos estar vacinados dez dias antes. Então, primeiro ponto, vacinar. Se porventura é do grupo que não pode tomar a vacina, é muito importante utilizar os métodos de barreira. Os repelentes, roupas cumpridas, claras, porque aí o mosquito você consegue até enxergar e poder matar e não se expor. Porque não é só a febre amarela, né, Regina? A gente tem todos, hoje, a gente pensando aqui nos próximos meses, teremos dengue, chikungunya, risco de zika. Então, nós temos que estar com repelente também, protegidos. O tempo todo, né, doutora? O tempo todo. Próxima pergunta enviada pela Ingrid. Quais as principais doenças que podem ser evitadas através da vacinação? Olha, principais existem várias, mas eu vou colocar algumas principais, né? Nós temos, como falou, febre amarela, sarampo, cachumba, rubeula. Nós temos a coqueluche, que é muito importante, o bebezinho está em ordem. As vacinas para pneumonia e meningites, tanto em bebê quanto adolescente, as de meningite principalmente. Já no adulto, vacina, e também já falei da vacina de dengue, no adulto, acima de 50 anos, é importante fazer a vacina de herpes zóster, vacina de pneumonia, que existe uma vacina específica acima. A gripe, sem dúvida. Então, assim, hoje nós temos uma tecnologia exuberante e que as pessoas têm que utilizar para ter qualidade de vida, para não ter internação, para não ter até risco de morte, infelizmente. Muito me dói o coração quando eu vejo uma notícia de alguém que morreu por uma doença que poderia ter sido prevenida por vacina. É triste mesmo. É triste, foi uma escolha não, algumas vezes uma escolha de não se vacinar com vacinas gratuitas do governo, outras eu até entendo que não havia uma disponibilidade financeira de ter feito, ou o pior, a pessoa não tinha informação. E aqui é um canal que é maravilhoso para dar informação, né? Graças a vocês, muito obrigada. Mais uma pergunta enviada pela Doralice. Não tenho carteira de vacinação, não sei quais, já tomei. Faz mal tomar novamente a mesma vacina? Doralice, é importante, não tem carteira de vacinação, é considerado não vacinado. Então, provavelmente vai ter que fazer todas as vacinas para a faixa etária, não estou dizendo que ela tem que fazer todas de criancinha. Ah, tá. Aí o profissional da sala de vacina vai verificar o que é importante ela realizar para a faixa etária dela. É óbvio que, de novo, às vezes vão verificar a condição de saúde dela, se ela pode ou não tomar. Então, assim, tomar novamente não faria mal desde que ela não tenha nenhuma contraindicação médica. Então, vale a pena, sim, atualizar esse documento e não perder o documento. Documento, é documento, né? É um documento. Tem que ser guardado. Mais uma pergunta. Angélica, todo ano fazem campanha de vacinação para gripe. Por que temos que repetir essa vacina? Primeiro ponto, né, Angélica, é um vírus mutável. O vírus da gripe, ele muda todo ano e a Organização Mundial da Saúde pede, usualmente são três ou há quatro cepas que falam, olha, vacina do ano que vem tem que conter essas que circularam mais no inverno anterior. Outro ponto é que a proteção, a produção de anticorpos começa... Existem estudos que mostram que em seis meses a produção de anticorpos zera, ou doze meses, seis a doze meses. Então, a importância de você estar protegido no maior período de circulação do vírus, sabendo que a produção desses anticorpos vai cair ou até zerar, para que no próximo ano seja feito. Então, quer dizer, ela para de fazer efeito. Exato. Vence o prazo de validade, por isso que tem que repetir, além do vírus ser mutável. Muito obrigada, doutora Melissa Palmieri. O site dela é hermespardini.com.br, Hermes com H, hermespardini.com.br. E o Instagram da doutora Melissa é arroba DRA, de doutora, DRA, underline Melissa, underline Palmieri. Muitíssimo obrigada, lindeza. Muito obrigada.